Tchau preguiça, tchau sujeira, adeus cheirinho de suor Lava, 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 lava Uma orelha, uma orelha, outra orelha, outra orelha Lava, 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 lava a testa, a bochecha Lava o queixo, lava a coxa e lava até Meu pé, meu querido pé, que me aguento o dia inteiro E o meu nariz, meu pescoço, meu tórax, o meu bumbum E também um fazedor de xixi Lá, 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 lá Hum, ainda não acabou não, vem cá, vem, vem Uma enxugadinha aqui, uma coçadinha ali Faz a volta e põe a roupa de pachata Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom